buscamos ele, gente, olha ele que ele tá andando, tadinho ele tá tropeçando no próprio cone ele tá meio molhado assim, porque eu acabei de dar um banho nele, gente, vocês não acreditam o que que aconteceu pra começar, tá tudo bem com ele, ele levou, eu acho que foi uns 5 pontos mais ou menos já tá tudo bem, ele tá meio molhado assim, porque eu dei um banho nele, por quê? gente, vocês não acreditam, foi um desespero dentro do carro o pretinho, ele tava dentro da gaiolinha dele, aí toda hora eu tirava a cabecinha dele pra fora pra passar a mão nele, porque ele tava muito assim, nervoso aí teve uma hora que ele ficou tão nervoso, tão nervoso dentro da gaiola, que ele tirou o próprio cone e não pode, porque se ele tirar o cone, ele vai querer tirar o ponto então eu tirei ele da gaiola, pus ele no meu colo, e isso eu tava no banco de trás, eu e ele tirei ele da gaiola, e pra começar a colocar o coninho de volta adivinha o que aconteceu, gente, ele fez xixi em mim, molhou tudo a minha calça, molhou o banco do carro novinho, gente, molhou tudo, e nisso eu já comecei a entrar em desespero, o Diogo começou a brigar comigo eu enfiei o gajo dentro da gaiola, fechei a gaiola, e adivinha o que aconteceu? o carro começou a balançar, começou a xixi pra todo lado, ele ficou todo molhado de xixi e, como se não bastasse aquele xixizão quente em mim, o que ele fez? um belo de um cocô, gente, ele cagou dentro do carro, eu não sei se é porque ele tava com medo ou se ele não fez lá na veterinária, né, porque ele tava com medo, porque quando o gato fica um pouco com medo, ou ele prende o cocô ou ele solta, né então eu acho que lá na veterinária ele ficou com tanto medo de ir em lugar diferente ele não fez, mas deixou pra fazer tudo dentro do carro, gente, que bosta, literalmente aí cheguei em casa, o Diogo já lavou o carro, já jogou água, aspirou porque o nosso aspirador tem tanta parte de aspirar pó como aspirar água, né já lavou tudo e aspirou a água, aí eu peguei a gaiola dele, tirei o cocô enterrei o cocô, gente, como se eu fosse um gato, né, eu enterrei o cocô dele pra ele não ficar sentindo o cheiro, fui laver a caixinha, deixei de molho e dei um banho nele, primeiramente tudo, a gente deu um banho nele, no tanque mesmo, gente não, porque se eu fosse ligar o chuveiro, ele ia ficar com medo do barulho, ia sair correndo então eu dei no tanque aqui mesmo, aqui fora na cozinha, taquei o champuzinho nele e dei um banho nele, gente, mas ele me arranhou tanto, mas ele me arranhou tanto que eu fiquei num desespero, eu falei, meu Deus, hoje meu mundo vai acabar bem no meu aniversário, porque hoje é meu aniversário ainda, né e aí eu fui, dei um banho nele, esfreguei todas as patinhas dele, gente fiz o máximo que eu pude pra lavar tudo ele, pra tirar o cheiro do xixi, do cocô que ele tava aí eu sequei ele com um pano de chão que eu tinha lavado, esse paninho aqui, ó tá limpinho, gente, ó, vocês viram que eu lavei pano de chão ontem, né aí sequei ele o máximo que eu pude, porque eu falei, ele não vai querer o secador, o barulho do secador porque ele tem muito medo, então eu sequei o máximo que eu pude com o pano e deu certo só que aí eu inventei de falar assim, ah, eu acho que eu vou secar no secador porque eu acho que ele tá de boa gente, foi eu ligar o secador, ele fugiu numa rapidez, numa velocidade que ele arranhou tudo o meu pé, ficou no vivo, gente, o corte que ele fez no meu pé aí depois de tudo isso pronto, do susto ter passado, eu fui tomar meu banho tomei meu banho e agora estou assim, ó em paz, gente, relaxada porque, nossa, esse pretinho deu trabalho, hein mas a questão dos pontos dele, gente, tá tudo ok, graças a Deus tudo certinho tá sequinho o ponto, sabe, não tá nada aparecendo, não tá mostrando nada tá tudo certinho, só falando de se secar agora, né, filho? tá todo sujo coitado e já tá escurecendo, deve ser quase 7 horas da noite e vai vir um casal de amigos nossos aqui em casa pra comemorar o meu aniversário, pra terminar de comemorar, né eles não poderiam vir à tarde porque eles estavam trabalhando mas eles vão vir agora, a gente vai fazer um churrasquinho e eu inventei de fazer maionese, gente e eu tô com muita vontade de comer então eu fui lá no mercado e já comprei os ingredientes e vou fazer a maionese e vou mostrar pra vocês acabei de dar uma geral aqui na cozinha, gente tava bem bagunçado mas eu já lavei a louça agora de manhã, né, na hora do almoço minha mãe limpou o fogão pra mim, tá limpinho minha irmã fez arroz também, ó tem um pouquinho de arroz aqui e agora, gente, vou começar a fazer maionese aí eu comprei batata, cenoura milho, maionese que, gente, eu não sei vocês, mas pra mim maionese tem que ser relma, gente pra fazer a maionese não é publi, não quem me deram mas é... minha mãe sempre fez sempre faz com relmas eu acho que dá toda a diferença pra mim é melhor que tem pelo menos pra fazer a maionese, sim pro restante eu não digo muito, não mas pra maionese tem que ser a relma limão, que eu também coloco pra temperar azeitona, que já tinha aqui em casa aí eu vou começar picando os legumes porque eu vou cozinhar eles já picadinho já que eu acho mais fácil então eu vou descascar tudo, picar e colocar primeiro a cenoura, né e depois a batata aí, pessoal, já está aqui na panela piquei toda a cenoura bem pequenininha e já deixei aqui na... depois que a água ferviu eu já coloquei aí depois eu deixei uns 5 minutos depois eu coloquei a batata pra os dois ficarem prontos no mesmo tempo, né porque a cenoura é mais... mais dura então ela precisa de mais tempo pra cozinhar aí eu vou deixar aqui depois que estiver tudo cozidinho eu vou escorrer a água e vou colocar os temperos, né vou colocar um pouquinho de sal, limão pimentinha do reino e a azeitona, o milho e a maionese vai ficar top, gente olha quanta batata que deu a panelona é bem grande, ó vai dar bastante maionese e aí Música Música Oi gente! Gente, bom dia! Dia seguinte por aqui, agora já são mais de meio dia. Gente, acordei um pouco tarde, mas não foi agora. Acordei, acho que era umas 10 e pouco, quase... Não, era 9 e meia. E editei o vídeo, né, do meu aniversário. Como vocês viram, foi quase um filme, né? Porque teve 45 minutos, gente, de vídeo. Então demorou pra eu editar. Depois meu celular não queria salvar o vídeo, porque meu celular tem pouca memória. E eu faço tudo por ele, né? Não tem computador, nem altbook, nem nada. Então eu tive que apagar tudo no meu celular. Instagram, tudo, 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 pra poder caber o vídeo. Pra poder exportar pro YouTube. E não almoçamos ainda. Tem almoço pronto, né, de ontem. Da maionese que eu fiz. Tem arroz e um pouco de carne também. Gente, eu nem almocei pra vocês fazendo o passo a passo da maionese. Me perdoem. Mas é que eu tava muito trefada. Começou a chegar gente aqui em casa. Meus dois casais de amigos, né? Então a gente começou a conversar e tal. E eu meio que esqueci de ter gravado essa parte. Mas eu fiz a batata e a cenoura cozidinha. Milho, azeitona. E temperei com limão. Coloquei um pouquinho de sal. Coloquei cebola picadinha, cebolinha. E a maionese, né? Pra dar o toque final. Ficou perfeito. Todo mundo elogiou. E não é porque eu fiz, não, gente. Mas tava muito boa mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês o pretinho. Como que ele está. Graças a Deus, gente. Está super recuperado. E os pontinhos que ele deu. Acho que foram cinco ou seis pontos. E aí duas vezes por dia tem que passar um remedinho. Que eu esqueci o nome agora. Mas ele é um sprayzinho assim. Que fica vermelhinho, sabe? Envolta. Tipo em iodo. Mas não é em iodo. Eu esqueci o nome. Mas depois eu mostro pra vocês. Vou mostrar como que ele tá, gente. Tá super sequinho, machucado. Oi, gente. Bom dia, pessoal. Tá chovendo aqui na minha caixa. Né, filho? Gente, ele tá tão assustado. Porque esse negócio aqui assusta ele. Esse cone. Mas é pestígio, né, amor? Pra você não tirar os pontos. Daqui nove dias você vai tirar, tá bom? Deus te abençoe, meu amor. Daqui nove dias você tira. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Nem dá pra ver direito. Quem tem aflição no olho. Mas olha aqui. É uns pontinhos, tá vendo? Tá sequinho, gente. Graças a Deus. Então, assim, tá super de boa. E já, já ele tá bem de novo. Os pontinhos foram necessários, né? Mas não tem infecção. Não tem sangramento. Não tem nada. Tá tudo ok com esse príncipe aqui, gente. Tá tudo ok. E por falar em príncipe. Gente, olha o que o Diogo tá fazendo. Pintando a casa por fora. Tá ficando lindo, maravilhoso. Amor, mas se eu fosse você, eu pintava depois da chuva. Não tá chovendo aí? Ele acabou de pintar ali fora, gente. Ficou perfeito. Ele tá gravando lá pro canal dele. Depois vocês olham o vídeo mais satisfatório que tem. Porque tava tudo preto, sabe, ali fora. Aí ele passou a tinta e ficou branquinho. Que pena que choveu, né? Que tá chovendo, no caso. Amor, ainda bem que você não pintou aqui em cima, né? Nessa parte. Só ia perder a tinta, né? Tá ficando lindo. Aí depois vocês vão lá no canal dele pra vocês conferirem, gente. Como que tá ficando essa mudança aqui na casa. Já falei dos príncipes. Agora eu vou mostrar a princesa da casa. Né, meu amor? Olha, gente, a carinha dela. Ai, gente, eu tô mimindo aqui no colchão do meu avô. Esse colchão aqui do meu pai, gente. Eu tenho que devolver pra ele. Mininho, olha aqui, mamãe, filha. Olha aqui, mamãe. Olha aqui, mamãe. Ai, que mamãe chata me acordando do meu soninho de beleza. Tá dormindo, gente. Em cima do colchão. Ela adora. E não reparem na bagunça, gente. Mas eu preciso urgente arrumar uma guarda-roupa. Se eu mostrar pra vocês, vocês vão cair de costa. E olha aqui. Minha bancada. Tem de tudo um pouco. Menos do que era pra estar ali. Não tá. E olha aqui dentro do guarda-roupa. Nossa, gente. Que vergonha que eu estou. Mas eu vou organizar tudo. E ontem, né, vocês sabem que nossos amigos à noite vieram aqui. E a gente jantou. Aí depois, ó, eu tenho que organizar essa baguncinha que tá aqui. Olha a chuva, gente. Olha a chuva. Lavei os tênis tudo ontem. Coloquei aqui. Agora eu vou ter que tirar. Porque vai começar a espirrar água aqui, né? E também tem que limpar aqui a cozinha. Aqui as coisas do café da manhã. E aqui as coisas da janta de ontem. E o almoço, gente, graças a Deus, né? Não vou precisar fazer hoje. Tem arroz. Fiz bastante ontem. E tem maionese também. E tem a carne do churrasco, que também sobrou. Aí depois eu vou esquentar o arroz. Esquentar a carne. Pra gente almoçar. Mas agora a gente não tá com fome. Porque a gente já tomou o café da manhã um pouco tarde. E graças a Deus comemos bastante. Então, não estamos com fome ainda. Estou aqui assistindo alguns vídeos no YouTube, gente. Tô maratonando aqui, ó. Já assisti um monte de vídeo da Naara. Um monte de vídeo da Sarah. Da Dani Mendes. Da Josi. Tô maratonando um monte de vídeo. Da Naara já assisti um monte. Já assisti esse. Já assisti aquele. Já assisti do Ano Novo. Do Natal. Do dia que a Sarah tava na casa dela. Gente, eu assisto tudo. Tudo. Porque eu também sou youtuber. Mas eu tenho muito também fãs no YouTube, né? Eu gosto de muita gente. Eu assisto muita gente. Né, filho? Você tá de prova, né? Que eu assisto muita gente. Música 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 Meu Deus. Música 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 Nossa, gente. Essa casa tá chovendo mais dentro do que fora. Música Nossa, vida do céu, olha isso. Música Ó, vem ver, mãe, a cozinha. Música 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 Olha aí, gente. Música 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 Ai, gente do céu Olha isso Molhou tudo Aqui também, ó Falei que eu ia passar um pano na casa, né? Eu vou ter que passar menos de qualquer jeito Porque tá tudo molhado Meu sênix tinha deixado aqui pra terminar de secar Mas aconteceu que tá molhando mais ainda Gente, eu tava tomando café Aí caiu uma gota de goteira bem dentro da minha copa Você fez pluk E eu nem tinha percebido Eu fui e tomei Aliás, percebido não Eu percebi, né? Porque o Diogo me falou Aí ó, de novo Agora eu entendi Porque meu copo tá pra cá Ai, eu vou trocar de café lá E vou colocar mais E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto